Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais uma trollagem aqui do canal Galera, é o seguinte, hoje a pessoa que eu vou trollar, acho que vocês já viram no título e na thumb, né? É simplesmente a minha namorada Hoje eu vou fazer outra trollagem com ela, eu sei que eu tô trazendo muita trollagem aqui com ela E ela inclusive não tá gostando nada disso Mas eu acho que dessa vez vai ser legal, vocês vão gostar O que eu vou fazer? Hoje eu vou pegar um chiclete mascado, obviamente, e vou grudar no cabelo da minha namorada Sério galera, eu vou fazer isso, eu sei que assim, é uma loucura Eu não deveria tá fazendo isso porque ela vai me trollar muito pior depois Mas ela fica falando aí que vai me trollar, que vai fazer uma vingança, que não sei o que Ela tem que saber, começou trollagem comigo, eu não paro, eu não paro de fazer trollagem Essa é mais uma trollagem que eu vou fazer com ela aqui na casa nova Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like Se você não for inscrito no canal, se inscreve porque tem muito vídeo legal aqui pra vocês Se você já é um inscrito, me segue lá no Instagram Que eu posto lá conteúdos totalmente exclusivos Que só quem me segue consegue ver Inclusive eu vou começar a fazer várias trollagens que só vão sair lá Não perde tempo, demorou? Chega de enrolação Esse aqui ó, é o chiclete que eu vou colar no cabelo dela Então pra isso, a gente tem que começar o que? Mascando o chiclete, né? Então vou abrir aqui o chiclete Começar a mascar ele Pronto galera, acho que ele tá bom o suficiente pra ser colado no cabelo Ela vai me matar Vamos lá, olha só como é que ela tá dormindo Olha aqui galera, eu coloquei essa luz aqui ó Pra ficar bem invisível tudo que eu vou fazer E olha aqui o cabelo dela, ela vai ficar muito bonita Amor, eu te amo, tá? Enfim galera, vocês viram que ela tá dormindo Dormindo que nem um anjinho Está na hora de começar a trollagem Então já deixou o like Tá preparado agora pra ver a trollagem? Então, bora lá Aqui é o chiclete, bora lá Eu vou pegar essa mechazinha aqui ó Que tá solta pra fora Vou colar aí Vou engrugunhar o cabelo dela nessa Nesse chiclete E... Olha isso galera Olha Vou ficar segurando Porque senão vai grudar em outros fios de cabelo Já grudou, olha isso Amor, amor, amor Amor, peraí Nossa senhora Meu Deus, calma aí, calma aí Olha isso aqui Nossa senhora, que luz que é Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui O quê? Tem chiclete no seu cabelo Eu não tô acreditando Amor Eu não tô Você não falou chiclete no meu cabelo Você não falou que eu ia me trollar? Quem foi trollar foi você Não tá saindo Não faz rir Não fecha não, pelo amor de Deus A galera toda quer ver isso, amor Meu Deus do céu É, você falou que ia me trollar? Quem foi trollar foi você Não, não Para de rir Pega gelo, gelo, sai Você vai me trollar ainda? Vou pior Olha pra você ver galera Olha pra você ver galera Olha pra vocês verem Eu tô trollando ela Pra ela confessar que vai parar de me trollar Porque se ela falar que vai parar de me trollar Eu paro de trollar ela Amor, para de filmar Ela não quer confessar Ela ainda continua Não, eu vou te trollar Então vai ser trollada Deixa eu ver, deixa eu ver Para Mostra pra câmera Para de filmar Amor, amor Não Relaxa Não Relaxa Ah, olha pelo lado bom Nem grudou no cabelo inteiro Grudou numa parte do cabelo só Eu vou cortar esse trem que todo Tá todo cheio de cabelo Você vai ver Eu vou colar um chiclete nesse teu pé Seu inteiro Não Você não vai fazer isso não Trollagem tem limite Trollagem tem limite É ótimo Ai Para Eu fiz a mesma coisa Meu Deus do céu Amor, relaxa Não vai sair não Quer que eu te ajude A cortar esse Piquitinho de cabelo Mas aqui, agora vamos ser francos Você confessa que vai parar de me trollar E eu para de trollar Não, não confesso Olha isso aqui Você não vai parar de me trollar? Sai o meu cabelo Para de rir Você tá rindo Ah, eu tô rindo de nervoso Nossa, eu tô um tufo Seu cabelo saiu Era só passar refrigerante que saiu Todo mundo sabe Deixa eu ver Vira pra cá Deixa o cabelo normal Ah, nem dá pra ver Amor, você continua maravilhosa Só que com a Eu vou colar a chiclete nesse teu pé Do seu todo E para de gravar Ai, galera Eu amei Acho que essa foi uma das melhores trollagens Ela continua falando que vai me trollar Então, ela não quer acabar Com essa guerra de trollar Ela que tá pedindo Você tem certeza, né amor Que não quer parar de me trollar? Eu tenho certeza Eu vim me ajudar a tirar isso aqui Trollagem é trollagem Agora, tira esse chicletinho aí Que eu vou dormir Se você dormir primeiro Porque eu vou colar a chiclete nesse Coupete seu inteiro Ah, então se eu dormir primeiro que eu sei Você vai colar o chiclete em mim agora É assim? É bem assim Ah, entendi Então tudo bem Então, você tá pedindo Você vai ter o que você quer Trollagem Você tá pedindo trollagem Você vai ter trollagem Fechou? Fechou Olha só Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou agora ajudar ela a tirar isso Lá no meu Instagram Eu vou mostrar mais detalhes Vou desligar a câmera aqui E começar a gravar lá pro meu Instagram Então me segue aí Que aí se tá aparecendo pra vocês A gente tentando tirar a chiclete do cabelo dela Demorou? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Me segue no Instagram E se você não for inscrito no canal Se inscreve e não perde tempo Demorou? Então um beijo E vamos tentar tirar a chiclete do cabelo dela agora Tchau 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 Tchau